lindinho posso te fazer uma pergunta pois não meu protozoário cara é você se eu ficar ali de boa na Ásia tu vai fazer o que tu fez com velho vamp na última rodada tu vai rasgar por Deus eu preciso Gal eu posso ser sincero para você eu preciso subir com esse meu exército para o canto ali da sentido a África a sequer ali mais ou menos sentido a Índia não não vou dizer se é a Europa ou a África humilde humilde sentido eu preciso só no sentido horário ou anti-horário meu lactobacillus olha meu ejaculado e anfitrião Gauleiro que isso aí Nazinha não precisava atacar covardemente aquela covarde que eu preciso de uma carta né covarde tu quer que eu deixe de graça ali velho não sei mas pelo menos eu gostei